Tem esse macarrão com o pesto de uma folha que também vou falar depois. Tem uma folha diferente? Tem uma folha diferente. Nossa. Gente, desculpa, eu tô realizando um sonho, que é comer a tua comida. Eu na minha casa, a gente vive fazendo receitas da Bela e agora vou experimentar feito pra ela. Incrível, muito bom. Gostou? Gostei. Agora a folha, vou se identificar. É uma folha que é difícil de identificar porque a gente não consome normalmente. Ela não é tão valorizada comercialmente. A rama da cenoura. Olha. Quando você vai à feira, você muitas vezes encontra a cenoura com a rama. No supermercado é muito difícil. A cenoura já vem sem folha nenhuma. Mas a orgânica geralmente tem. Mas a orgânica tem. Que incrível. E aí, quais as propriedades específicas? Você tem um pouco da cenoura, ele é vitamina A ou não? Nossa. Você pode substituir a Bela Gil com a Pai na Miller. Tá maravilhosa. Exatamente. A folha da cenoura é uma das mais ricas em vitamina A. Que é muito bom pra saúde da visão, né? E ela é muito nutritiva. É incrível. Então, fiquei feliz que você gostou. Maravilhosa. E é uma maneira legal também. Porque a gente descarta, né? Eu acho que nada da comida pode ser descartado. A gente pode aproveitar tudo, né? A gente pode aproveitar tudo. E o que não é aproveitado, assim, pra consumo, a gente pode usar na compostagem. A gente tá começando a fazer lá em casa. A gente tá começando a ter horta. Eu tô com um tomateiro que tá, assim, ininterrupto. Eu vi foto do seu filho com uma caixinha de tomatinho. É, banana. Todos os temperos, assim. É muito bom, né? Assim, conseguir fazer isso. Isso aqui, o que que é? Isso é jaca verde frita. Mentira. Uhum. Delícia. Gosto de batata doce. Não parece batata doce? Eu falei exatamente isso. Porque tem uma textura, assim, meio... Acho que é rico em amido e tal. Maravilhoso. Você que inventa as receitas, assim, pesquisa. Que legal essa coisa da jaca frita. Muito louco jaca frita, gente. Mas é muito delicioso. Eu sabia que em alguns países da Ásia, se usa muito a jaca como legume, assim. Vende jaca frita em saquinhos. Tipo, batata chips. Mas eu tava um dia em Salvador. Aí a jaca, aquela jaca linda, verdinha, assim. Na minha altura, falei, essa jaca tá pedindo pra ser colhida. E tava verde. Aí eu peguei a jaca, coloquei na panela de pressão pra fazer carne de jaca, pra fazer o palmetto de jaca. E aí, essa parte, que é a parte que a gente come quando tá madura, normalmente não fica boa só cozida. Só cozida. Aí eu resolvi fritar. E eu não acreditei. Falei, gente, parece batata doce frita. Parece batata doce. Não tinha aquele filme Tomates Verdes Fritos, então jacas verdes fritas. Novo. Na versão brasileira. Na versão brasileira, jacas verdes fritas, com Bela Gil. Muito bom. Isso mesmo. Maquê. Bom, eu tenho três presentinhas pra você. Ai, sério? É. Tem mais um livro meu pra você. Gente, sucesso total. E esse é 100%, por coincidência, assim, 100% vegano e sem glúten. Ah, que bom. E, como você é mãe, o meu livro de maternidade. Que lindo. Assistiu o parto do menino no YouTube. Ah, você viu? Tá lá no YouTube. Que lindo. E um parzinho de canudos de metal. Gente, eu tô procurando. Não acredito. Há muito tempo. Jura? Canudo, o negócio. Depois daquele vídeo da tartaruga, né? Da tartaruga. A minha filha. Ela ficou chocada com esse vídeo. E elas têm canudo pra ela. É um negócio que não existe. Não pode ter canudo. Não, maravilhoso. Isso aqui leva na bolsinha. É, na bolsinha. E você pode utilizar. Poxa, muito obrigada.